Oi gente, já estou aqui no espaço da Michelle, eu já fiz um vlog por aqui, tá bem? Dá uma olhadinha aqui no canal, hoje eu vou fazer a sobrancelha, vou fazer só o designer e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do espaço, tá bem? E hoje vai ser um vlog, tenho que fazer algumas coisinhas no shopping também e eu vou levar vocês pra dar essa voltinha comigo, tá bem? Vem comigo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês daqui do espaço, eu já fiz um vlog aqui mostrando o procedimento que eu faço da minha sobrancelha, já fiz um tour pelo estúdio também. Aqui é a recepção, logo quando você entra aqui no salão. Aí aqui tem um espaço da Michelle, onde ela atende, tem uns certificados, tudo bonitinho. Ali eu tenho outras salas também. Estou com a minha sobrinha aqui, linda, mexendo na bolsa. Oi gente, já estou sendo atendida aqui no estúdio, a Michelle. Estou fazendo o meu design de sobrancelha, como vocês sabem, é natural. Na linha, gente, ele resiste a essa linha. O povo chora aqui, mas ele está aqui, firme e forte. Natural, hein gente? Olha, nada de micro nessa sobrancelha. O povo fica doido. É, só que linda que está. É bom que demora pra crescer, né? Sim. Essa sobrancelha, né? Uma vez, não. Uma vez por mês, não precisa de mais, né? Não. É bom que sai tudinho, eu gosto da linha. Vou deixar o Instagram, gente, aqui, porque dia 19 vai ter um coquetel aqui no estúdio, tá? Vamos ter coquetel, cinco anos, gente, de aniversário aqui do estúdio. Cinco anos aqui desse espaço novo. Cinco anos, quero todo mundo aqui, hein? Se divertindo no coquetel. Uma hora da tarde. Vai ser show de bola. Sabadão, todo mundo aí. Finalizando agora a sobrancelha, olha. Se vocês puderem ver. Lindo, ó gente, arrasou. Nossa, tá ótimo. Agora sim. Perfeita. E eu já estou chegando aqui no shopping. Mostrar um pouquinho pra vocês o que eu vim fazer aqui. Olha, gente. Não vou conseguir mostrar loja por loja, porque o que eu vim fazer aqui foi bem rápido, né? Então, eu vou mostrar o máximo que eu puder pra vocês, tá bem? Achei a TNG. Gente, tem muitas coisas aqui com desconto. Black Friday, eu amo TNG, vocês sabem disso. E aí eu vou dar uma olhada aqui pra ver o que que eu vou levar daqui. Vamos dar uma olhada nos looks. Mostrar um pouquinho da loja pra vocês. A parte que eu mais gosto. Olha que linda é essa, gente. E os preços estão super bons, porque está na Black Friday, não tem muito desconto. Gosto de comprar assim, quando a loja tá tranquila, tá vazia. Tá brigando. Vou provar aqui algumas peças, gente. Um pouquinho do meu look pra vocês de hoje. Olha essa calça. Deixa eu dar um zoom pra vocês poderem ver. Estou usando esse marfino verde. Coloquei esses colares aqui, meu, que eu gosto muito. Que é um rod negro. E eu tô com a minha sobrinha. Vou provar aqui um pouquinho das peças que eu peguei. Eu não peguei calça, porque eu tenho muita calça e eu comprei. Então, eu quero ver umas camisetas bem legais. E aí eu vou provando e vou mostrando pra vocês. Eu já separei aqui algumas peças que eu vou levar. E aí eu vou levar. Gente, eu preciso dividir com vocês. Olha o valor do Fini. Já estou aqui com uma cesta cheia. Olha o tanto. Olha o arrastão que teve aqui. E a questão é a questão central. Meu Deus. Gente, isso aqui é um pouquinho das coisas que eu comprei. Depois eu vou mostrar pra vocês detalhado. Vou fazer um vídeo sobre Fini também. Isso aqui é pra minha sobrinha. E eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu comprei, tá bem? Oi, gente. Já comprei aqui. Fiz minhas comprinhas. Já estou indo embora. Estou ali com a minha sobrinha. Espaço laser, gente. No espaço. Espaço laser. Oi, gente. Já estou aqui em casa, tá bem? Não consegui gravar mais uma vez pra vocês lá no Espaço Laser. Por quê? Porque eu estava com a minha sobrinha. Eu não podia levar ela pra dentro da sala, tá bem? E não tinha ninguém pra segurar o celular pra mim novamente. Aí, o que eu fiz? Eu deixei a minha sobrinha assistindo no meu celular, né? No YouTube. Pra ela não chorar. E ela ficou do lado de fora, né? Teve uma profissional lá que acabou olhando ela pra mim e tudo. E eu consegui fazer. Fui rapidinho. Eu não fiz a parte de cima. Eu vou fazer na semana que vem. Eu fiz a parte de baixo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá um pouco vermelho ainda, ó. Eu passei uma pomada. Eu não fiz a parte de cima. Eu vou fazer na outra semana, tá bem? Agora eu tô hidratando. Eu tô passando bastante pomada, né? Tá um pouco vermelho ainda. Vocês podem ver. A parte de cima eu vou fazer semana que vem, né? Senão, não ia aguentar. É uma dorzinha, gente. Um pouco suportável. Mas é uma dorzinha intensa. E eu, o Lucas, não consigo fazer o laser no rosto inteiro. Tudo de uma vez. Por isso que eu preferi dividir as sessões. Pra me fazer. Eu faço a faixa de barba e depois eu faço barba. Depois eu volto e faço barba. Depois eu volto e faço axila. Tá bem? Não consigo fazer tudo de uma vez. Eu não... Elas não passam anestésico, né? Nada. Ela na hora, na raça. Tá bem? Comprei algumas coisinhas no shopping, né? Comprei algumas coisinhas nas americanas. Que estavam na Black Friday. E comprei algumas coisinhas também na TNG. Que é uma loja que eu gosto muito. Nesse shopping que eu fui, próximo daqui de onde eu moro, não tem a Zara. Então eu acabei não conseguindo ir até a Zara. Vou ver se eu consigo ir no sábado. Vi que tem umas coisas muito boas lá. E como vocês sabem, eu amo a Zara. E o vídeo vai ficando por aqui. Tá bem? Eu vou fazer um outro vídeo. Que eu quero mostrar as comprinhas que eu fiz pra vocês. Quero mostrar o que compensou. Quanto eu gastei. Tá bem? E não se esquece, gente, de se inscrever também. Tá bem? Deixa aqui embaixo nos seus comentários. O que vocês acharam do vlog de hoje. Tá bem? Se inscreve no canal. Curte muito se você gostou. E isso vai deixando o canal um pouco mais forte também. Tá? Então é muito importante você se inscrever e você curtir. Oi, gente. Eu quero mostrar um pouquinho pra vocês dos produtos que eu comprei hoje. Na Americanas, tá bem? Pra renovar meu estoque. Comprei creme dental. Comprei dois teatrical, que estava muito barato. Minha irmã falou que é muito bom. Vou experimentar. Comprei também essa água micelar da Cicatricul. Comprei dois da Cepsa, que eu gosto muito. Tava na promoção. Esse kit aqui eu paguei R$14,99. Os dois hidratantes da Nivea, esse aqui, eles são de 400 ml. Comprei dois Dove. Reconstrução e óleo nutrição. Além de outros produtos que eu uso. Esses aqui eu uso assim no dia a dia. E tem uns outros também que eu uso. Comprei aqui bastante fino. Esse fino aqui, ele é lançamento. Comprei pra experimentar. Tava na promoção também. E aqui um pouquinho dos produtinhos. Pra mim poder compor o meu estoque.